E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu tô bem, porque hoje a gente vai fazer o covo da Madeline usando o novo kit que veio aí, o... Como é o nome? Não sei o que lá, urbano? Herança urbana. Herança urbana. Gente, pra quem não conhece, a Madeline é uma personagem da nossa série A Vida Após o Reality. É... A nossa personagem principal, Safira, se apaixonou por essa moça. E ela tem um gosto pelas roupas meio gliares, digamos assim, né? O estilo de vestimenta dela é um pouquinho peculiar. Vamos dizer assim pra não entender, não é mesmo? Então, a gente já ia fazer um makeover nela. Então eu pensei, e se a gente fizesse um makeover nela? Mas usando tudo que veio no novo kit Heranças Urbanas, né? Herança urbana. Meu Deus do céu, toda hora eu esqueço esse nome. E eu já venho aqui adiantando pra vocês que foi uma bosta conseguir fazer isso, tá? É porque não estou certa, não. Essas roupas que vieram, meu Deus, socorro, né? Herança de quem? Herança da avó mesmo. O urbano de quando eu era da avó. Quando a avó era urbana, né? Quando a avó era descolada. Aí tem essa herança aí. E passou de geração em geração. E usar hoje em dia talvez não seja a melhor ideia, né? Ai, socorro! Gente, muitas poucas roupas, pelo que eu encontrei, né? Porque eu estava mais focada em vestir ela, né? Mas pelo que eu vi, muito poucas roupas. Muito difícil de combinar, de deixar bonito. Eu não gostei muito do que veio. Acho que já tiveram outras roupas de expansão, de kit, de tudo. Que foram muito mais bonitas que essa. Mas essa aí, por exemplo, essa roupinha aí, essa preta, eu acho que foi a melhor. Mas assim, de tudo... E só veio um sapato, né? E de tudo, eu não consegui colocar tudo, tudo, todas as roupas dela com o kit, não. Eu tive que colocar um controle personalizado e o kit, né? Esse negócio do anel, eu achei bem legal, gente. Mas eu não consegui porque ficava bugado, ó. O olho, o cílio dela ficava bugado. Então, o que eu precisei fazer, eu precisei trocar por outro... Aí eu vi os acessórios, ó, que vem. Achei, nossa, que acessório bruto, gente. Acessório grande, bruto, sei lá. Muito estranho. Então, eu vi que não ia rolar colocar o acessório do kit. Mas eu tentei, eu juro que eu me tentei. Não sei. E aí foi quando eu vi, né? Que os anéis estavam dando problema nos cílios. Então, eu coloquei outro anel de conteúdo personalizado que é bem parecido com esse anel que veio. Com esses anéis, né? Que vieram no kit. E coloquei isso aí. Percebi que roupa de banho não veio nada. Então, eu só coloquei roupa de banho de conteúdo personalizado normal. E aí eu ia botar essas roupas de banho sexy e tal. E tonos modernos. E eu lembrei da personalidade da Madeline, né, gente? Não dá também pra gente ficar fugindo da personalidade dela, né? Ela é meio geek, né? Ela não vai ficar colocando roupas tão sensuais assim. Apesar dela estar tentando se modernizar e tal. Eu acho que não, né? Então, lembrei disso e tentei resgatar aí a personalidade dela. Esse aí no clima quente. Jesus, olha isso, gente. Olha essas roupas, gente. Eu não sabia o que botar, gente. Olha isso. Socorro. Enfim, gente. Tentei ao máximo ver o que dava pra eu fazer aí com as roupas que a gente tinha. Que o kit tinha pra nos oferecer. E aí o que eu pensei? Então, eu vou colocar um macaquinho no clima quente. Eu boto um macaquinho. E aí embaixo eu boto, ó, uma blusinha da que veio. Olha só o disfarce. O truque. O truque. O truque da gata. Aí embaixo do macaquinho eu boto uma blusinha que veio. E aí já no clima frio, vi que não tinha nada também. Então, o que eu tinha pra fazer era no máximo colocar essa jaquetinha, né? Que era uma das mais bonitinhas também pra acompanhar. Aí a calça de baixo não tinha, né? Então eu tive que botar de conteúdo personalizado. A princípio eu botei mais escuro, né? Mas aí depois eu percebi que eu só tava colocando cores escuras. Eu falei, pô, vou botar uma cor aqui, né? No frio, né? Vou tentar botar uma cor e tal. E aí eu tava tentando botar uns acessórios pra incrementar esse look de frio dela, né? Então olha só como é que tá ficando. Como é que ficou. Então, observa aí. Cara, se você ainda não me segue, cara, me segue aí. Acompanha todas as séries. Vai acompanhar A Vida Após o Reality. É uma minissérie, A Vida Após o Reality, né? Da vencedora do Big Brotherzinho, do nosso Big Brother. A gente, né? Quem ganha, ganha, né? Esse reality e tal. Então acompanhe tudo. Também estamos com a gravidez na adolescência. Acompanhe tudo. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Aí no formal, né? Voltei pro formal. Coloquei uma roupa qualquer aí que eu tinha de conteúdo personalizado. Que eu acho que combinou. Assim ela ficou com todas as roupinhas dela. Olha só que linda! Ah! Ah tá! Pera! Esqueci que eu tinha pensado em colocar mais uma casual ali pra ela. Pra, né? Pra ter mais opção de que eu realmente usei do kit, né? Então, depois que eu percebi que aí era tipo um macacãozinho. Mas não sei se funcionou muito bem. Não sei se funcionou. E aí, tentei ali incrementar. Colocar alguma coisa diferente nela. No final teve que ficar o colorido embaixo e o branco em cima. Né? Pra destacar. Bom, gente. É isso. Agora vocês vão ver como é que ela ficou. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixe seu like bem aí embaixo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo novo. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. E vire membro pra você ter acesso a ela. Com todos os conteúdos personalizados que ela vem. Beijo e tchau! Tchau!